Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo, seu corretor de imóveis aqui na Praia Grande. Hoje nós estamos mostrando um apartamento bem bonito aqui na Praia Grande. Um apartamento para locação temporária, apartamento que comporta até seis pessoas. Mas vamos lá, né? Vamos mostrar aqui um apartamento muito, muito bonito mesmo. Um apartamento de dois dormitórios, que fica aqui no bairro da Guilhermina. A gente vê que a sala de estar é bem bonita, sala de jantar é muito bonita também aqui nesse apartamento. E por ser aí para locação temporária, a gente vai reparar aqui que tem todos os móveis, né? Tem geladeira, tem fogão, tem aí micro-ondas. Tem que ter, né? Senão a pessoa não consegue lavar as coisas, limpar as coisas. Então é importante, né? Importante aí para a pessoa conseguir aí vir e ficar bem instalado, viu? E com certeza absoluta, esse apartamento aqui é um dos mais bonitos, viu? Um dos mais bonitos que eu tenho para alugar. Está no precião aí também super bom. O feriado aí de 7 de setembro já está alugado, mas ele é maravilhoso, viu? Pensa num apartamento bonito, aconchegante e num lugar bom, né? Lugar gostoso, lugar perto de tudo. Acredito que isso daqui é a grande vantagem desse apartamento, né? É o Extra, é bem aqui na frente, né? O Extra aqui da Guilhermina. Tem restaurante aqui na frente também, né? Então tem bastante comodidade. A gente está bem pertinho da feirinha de artesanato, né? Ali na frente é a Praça Lions. Praça Lions aí que é a praça onde tem o barquinho, onde é bem conhecida aqui na Praia Grande também. Esse daqui é um dos dormitórios, né? Esse daqui é o dormitório das crianças, então... Dormitório bem bonitinho também. Local muito bacana, viu? Eu particularmente estou apaixonado por esse apartamento. O meu apartamento aí é fantástico, viu? Todo organizadinho, todo bonitinho, né? Todo decoradinho aí pra atender vocês da melhor forma possível. Nesse apartamento aqui são dois banheiros, né? Esse daqui é um dos banheiros. Banheiro também todo bonitinho, né? Pra vir aí tomar aquele banho gostoso. Depois de um final de tarde na praia, com certeza aí vale bastante a pena. Olha só esse dormitório também. Dormitório bem grande, né? Com uma suíte. Então dá pra você se instalar muito bem aqui. Curtir o final do ano. Curtir Natal. Passar ano novo aqui na praia, viu? Então é muito, muito gostoso. Bem bacana, né? Bem legal. Bem espaçoso também. Naquele apartamento pequenininho. Porque a gente não sabe, né? De repente final do ano aí o tempo possa não estar muito bom. Alguns dias, né? Tomara que não aconteça isso. Mas de repente aí não estiver tão bom. Dá pra curtir bastante aqui. E ficar bem aqui, né? Ficar bem acomodado. Bem pertinho da praia. Bem pertinho de tudo. Acredito aí que essa daqui é a melhor vantagem, tá bom? Mas é isso aí. Todos tenham um ótimo dia. E não esqueça, né? Qualquer coisa que precisar, só chamar a gente aí que a gente mostra pra vocês. E com certeza o pessoal vai vir. Vai gostar bastante, viu? Desse apartamento. Esse apartamento aí é sensacional, viu? Fantástico mesmo, tá bom? Mas é isso aí. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.